Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre a IU. Gente, esse é o perfil solo desde que a gente começou uma coisa, uma história de perfil solo aqui nesse canal. Mais pedido por vocês da história. Nunca teve nenhum mais pedido que esse na história. Todo perfil solo que a gente fazia, sempre viam várias pessoas nos comentários, faz da IU, faz da IU. Faz da IU também, fala da IU também. E não é só na hora que a gente faz perfil solo, na hora que a gente posta uma coisa, um box lá. O que vocês querem ver no canal? Fala sobre a IU. E hoje eu acho que é um dia muito especial, porque ela tá lançando um novo full álbum aí, com várias músicas, várias parcerias, várias coisas muito legais pra gente, porque a IU sempre entrega tudo. Só consolidando essa carreira maravilhosa dela. Então a gente vai olhar um pouquinho pra trás de onde que ela surgiu, de onde que ela veio e onde que ela tá agora. E por que que ela se tornou uma das pessoas mais respeitadas da Coreia, da indústria inteira, conquistando seu espaço em mais de 10 anos de carreira. Mas antes, dá uma focada aqui. Já deixa seu like, já inscreve nesse canal, por favor. Sim, e comenta aqui embaixo também, é muito importante pra engajar o vídeo. E passa adiante pros seus amigos que são aí, uenas, que são fãs da IU, pra todo mundo pra esse vídeo poder crescer e ajudar a gente a crescer também. E se por acaso você tá chegando agora, ou não sabe quem é a IU? E de um, nascida em Seoul, dia 16 de maio de 1993, mais conhecida por seu nome artístico, IU, é uma cantora, atriz, produtora e compositora sul-coreana. Ela morou muito tempo durante a infância dela com seus avós, porque os seus pais não tinham muitas condições de poder sustentar ela. E ela sempre quis, desde criança, ser atriz. Ela chegou até a fazer aulas de teatro, mas ela teve que parar, porque os pais dela, como eu já disse, não tinham condições de pagar as aulas pra ela. E à medida que ela ia crescendo, ela sentiu essa vontade de virar cantora. E ela teve muito apoio da família dela, e ela adorava ir pra karaokê e ficar cantando, até que ela tomou coragem e começou a fazer audições pras empresas. E gente, pasmem, ela fez diversas audições até ela passar. Inclusive, ela fez várias audições na JYP, e ela não passou, até que ela passou na Lowe Entertainment, que atualmente é a Kakao M. Depois que ela ingressou na empresa com outras meninas, a empresa decidiu formar o seu primeiro girl group, que se chamaria Five Girls. O pré-debute desse projeto teve várias meninas entrando e saindo da line-up, formando em determinadas horas diferentes line-ups, mas eventualmente a empresa decidiu e optou por debutar apenas a IU mesmo. Infelizmente, o grupo Five Girls nunca viu a luz do dia, esse projeto foi engavetado. Em 2008, com o mini álbum Lost and Found, a IU finalmente fez o seu debut. O problema é que o debut da IU não foi considerado um sucesso, nem de vendas, nem de aclamação do próprio público. Inclusive, nos debut states da IU, pasmem, nos debut states da IU, ela ouvia barbaridades da plateia, ela ouvia que ela não estava preparada, ela ouvia que ela era feia, ela ouvia bastante xingamentos. Foi uma época bem difícil pra ela, mas apesar de tudo aquilo, ela ainda ganhou do Ministério da Cultura, tipo, um prêmio de artista revelação do ano. Mas isso não desanimou a nossa menina, não. Ela só ficou com mais vontade de voltar melhor ainda. E graças a Deus, no ano de 2009, ela veio com seu primeiro álbum chamado Growing Up, e com o single Boo, ela finalmente começou a cravar o nome dela na indústria. E foi um single que teve aclamação e boas vendas. E foi ali que ela começou a trilhar o caminho dela de sucesso que a gente sabe que tem hoje. E em junho de 2010, ela lançaria em parceria com o Surong do 2EM, uma música chamada Negin. E com essa música, sim, ela cravou o nome dela na indústria coreana, ganhando seu primeiro Perfect All Kill. Primeiro de todos, né? Primeiro de praticamente todos os trabalhos que ela trouxe pra gente no futuro. Esse foi o primeiro. Mal sabia ela que ela ganharia muitos desse daqui pra frente. Se tornaria recordista de Pax na história da Coreia. E em dezembro, a IU lançou seu terceiro álbum chamado Real, que vendeu 85 mil cópias na época e esgotando na pré-venda. Seu single Good Day ficou em primeiro lugar durante cinco semanas consecutivas na H1. Mais um Perfect All Kill. E em 2019, a música Good Day foi inclusive considerada a melhor música de K-pop da década pela Billboard. E com seu nome começando a crescer na indústria, ela foi recebendo vários convites pra aparecer na TV. E com isso, ela participou durante o tempo do elenco fixo do programa Heroes. E foi nessa época que ela fez seu primeiro drama chamado Dream High. E ela chegou também a fazer uma OST pra esse drama que ficou em primeiro lugar na H1. E em 2011, ela lançou seu segundo full álbum, que chamava Last Fantasy, que foi um sucesso na Coreia, vendendo mais de 7 milhões de cópias. E adivinha o single principal do álbum, You and I, deu pra ela um novo All Kill. Uau! Uau! Meu Deus, que choque! Surpresas, gente! E nesse mesmo ano, ela começou a fazer aquilo que artistas adoram, que é a turnê. Ela foi a headline de sua primeira grande turnê. A turnê se chamava Real Fantasy. E logo depois, a IU lançou um mini álbum chamado Spring of 20 Year Old, pra comemorar seu aniversário de 20 anos. E como vocês vão ver mais pra frente, a idade é um fato muito importante pros trabalhos dela. E foi aqui que isso tudo começou. E depois dessa turnê, ela foi pro seu segundo trabalho como atriz, que foi o primeiro em que ela foi protagonista. E esse dorama chamava You're the Best e Sushin, que ela inclusive protagonizou com o Jo Joon Sook, que é um dos grandes atores da Coreia. E em outubro de 2013, ela lançaria seu trabalho mais importante até então, que seria o álbum Modern Times. E, gente, foi um grande marco na carreira dela esse álbum. Foi quando ela começou a mostrar um lado mais maduro dela. E esse álbum dominou muitos charts ao redor do mundo. Eles treinam o primeiro lugar na H1, onde todas as suas faixas dominaram o Top 10, também conquistou o quarto lugar no chart mundial da Billboard, e teve 12 faixas na parada K-Pop Hot 100. E o single The Red Shoes garantiu o que pra ela? Mais um Perfect All Kill! Gente, sério, ela tava fazendo pra isso ser fácil, fazer um... tipo, ter um All Kill. Sim. Tanto que ela ganha até hoje. Só esse single vendeu mais de um milhão de vendas. Só esse single. Hoje, você ser um milhão de vendas no K-Pop já representa muito com um álbum inteiro, um corpo de trabalho inteiro, imagina só com um single. Não era muito comum naquela época, e ela fez isso parecer ser muito comum. O álbum é maravilhoso, tem influências ali, até de bossa nova, jazz. É um álbum muito especial na carreira dela, e eu acho que apresentou ela pra outras audiências, não só aquela audiência teen, jovem, adulta, que já acompanhava o trabalho dela depois que ela começou a fazer sucesso no início da carreira. E isso foi sementando ainda mais esse status de Ayu Rainha da Coreia. Todo mundo sempre fala na internet, mesmo ela não sendo igualmente popular a grupos de K-Pop, por assim dizer, aqui no Ocidente. A gente sempre escuta que Ayu é uma pessoa muito prominente na Coreia, a gente fica se perguntando por quê. Eu acho que é por isso, ela é das pouquíssimas de dentro do K-Pop que, a, sempre foram solistas, e b, já conquistaram várias outras gamas. Não só da galera que simplesmente acompanha a música pop lá na Coreia, e eu acho que é por isso que a Modern Times é tão especial na carreira dela. Em 2014, ela passou a ser chamada de líder de todos os tempos, porque ela tinha mais de cinco músicas no topo dos charts, e ela foi a artista que ficou por mais tempo no topo dos charts de K-Pop e da Billboard. Olha o poder dessa mulher, gente. Vocês estão entendendo? E ela é tão nova, ela tinha um pouco mais de 20 anos, né, sabe? Sim, ela é uma pessoa que inspirou toda uma geração. Ela é literalmente a fave dos nossos faves, não é a toa. Ela inspirou muitas das pessoas que a gente mais ama nessa indústria, e eu acho que, tipo, a carreira dela fala por si só, né? No começo de 2015, ela continuou aí trilhando o seu caminho como atriz. Ela estreou na série Producers, que atingia pontos de, tipo, quase 20% no pico da audiência. Foi o primeiro grande trabalho, pelo menos, assim, em audiência da IU, né? E nesse mesmo ano, ela lançou um novo álbum chamado Cheshire, e de novo, ela continuou trilhando essa coisa que a gente tava já falando pra vocês sobre a idade dela. Ela lançou o single 23, que tá no álbum, que é o single principal desse álbum de promoção. E ela tava fazendo 23 anos na época também, então o 23 é um single super maduro, é uma das minhas músicas preferidas da IU. Eu amo o conceito do clipe, eu amo a dança, eu amo tanto que ela tá sexy, jovial, e ao mesmo tempo, com aquele ar dela mesmo de pureza que a IU carrega, mas ao mesmo tempo de maturidade, a IU tem esses dois lados da personalidade dela muito bem entrelaçados. Ela é jovial e muito mulher e madura ao mesmo tempo, então ela apresentou de novo. E esse álbum, obviamente, quebrou vários recordes e ficou em quarto lugar nos álbuns mundiais, na parada de álbuns mundiais da Billboard. No ano seguinte, continuando aí, eu acho que ela se tornou uma grande cara na drama-land internacional, ao ela protagonizar um dos doramas mais bem-sucedidos internacionalmente, que se chama Moon Lovers. Acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse dorama. Foi o primeiro dorama que você viu na sua carreira, né? Foi o primeiro dorama que eu assisti na minha carreira, foi ali que eu entrei em contato com a IU, e ela está impecável, é um dorama de época, um dorama que tem uma oeste maravilhosa, e ela já começou ali a se consagrar bastante. Esse dorama foi um dos doramas mais caros da história, inclusive. Ele não foi um dorama que performou tão bem com as audiências coreanas, não foi um dorama que teve grandes índices de audiência nacionalmente, mas internacionalmente é um dos dramas mais bem-sucedidos da história, inclusive é um drama que foi vendido super caro pra China. Ele teve um valor de produção muito grande, e eu, tipo, acredito a esse drama, um peso muito grande nessa segunda onda Hallyu aí dos anos 2015 pra cá, foi quando o K-pop e os dramas finalmente se popularizaram de vez pelo ocidente. Esse drama é um dos grandes responsáveis por isso, com certeza. Ela está impecável, tem muita gente maravilhosa nesse elenco. Quem são conhecidos da Drama Land, inclusive, Becky and do Exxon, se você é fã de K-pop, então vai dar uma conferida, porque tem uma das melhores histórias, e uma das melhores OSTs de todos os tempos. E foi nesse ano que a Hallyu resolveu separar a sua carreira de atriz da sua carreira de cantora. Ela usaria o stage name Hallyu como cantora, e ela usaria o seu nome Hallyu como atriz, pra mostrar que ela estava atuando não por ela ser a idol Hallyu, mas por ela ser a atriz Hallyu. E ela também tomou a decisão de não cantar mais OSTs para os seus próprios trabalhos como atriz. A gente sabe, já falamos aqui várias vezes nesse canal, sobre idol actors, e o tanto que é difícil você ser um cantor igualmente respeitado enquanto ator, e vice-versa. E eu acho que com o sucesso de Moon Lovers, ela A, deve ter se descoberto ainda mais enquanto atriz, B, visto que ela também ama muito fazer isso igualmente, né, do que ela ama cantar. E eu acho que essa separação de igreja e estado foi muito importante pra a galera respeitá-la, não é só tipo, ai, chama essa idolzinha aí. Chama Hallyu. Chama Hallyu aí pra gente ter uma carinha conhecida aqui no nosso... Não, ela é uma atriz, ela é uma puta atriz, e se você tiver no seu elenco, você agradece ao céu. Sim, entendeu? Ela é atriz. Sim, exatamente. Então eu acho que foi muito acertada essa decisão. Em 2017, ela lançou um dos seus maiores trabalhos também até então, que foi o álbum Pellet, e com um single de mesmo nome em parceria com nada mais, nada menos que de drag. E esse álbum estreou no topo dos charts da Billboard de álbuns mundiais, e ainda ficou em primeiro lugar em duas semanas no Gaon Charts. Mas apesar do sucesso da música Pellet, a maior música desse álbum em número de vendas foi Through the Night. Ela foi a que fez mais sucesso na Coreia, ela vendeu mais de 2 milhões de cópias. Uma música. E mais uma vez ela saiu em turnê com esse álbum, e os ingressos esgotaram em menos de um minuto. Só. É até pouco, né, gente? É rápido. Em 2018, ela comemorou seus 10 anos de carreira, e ela trouxe alguns presentes pra gente, e um desses foi estrear no dorama Maia Jishi, que foi um dos maiores doramas daquele ano. Foi um dos mais aclamados, e foi considerado um dos melhores dramas de 2018. É li, eu acho que é li. Foi li. A crítica não podia ignorar mais. Não dá pra gente virar o olho pra essa menina. Não dá pra gente dizer que os dramas dela tem sucesso, só porque ela é uma cantora muito famosa. Ela é de verdade uma grande atriz. É um drama muito sensível, muito pesado, que toca em questões sociais muito sérias. Ela atua, eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei visceral mesmo. Falei, gente, essa menina, sério, eu já amava ela, né, óbvio. Mas eu falava, gente, o que ela tá entregando aqui? Eu esqueci durante 16 episódios que ela era a Yu, que ela é minha cantora, que eu amava muito, que eu adorava o trabalho. Não via ela aí. Não via nenhum rastro dela ali. Ela tava, né, tipo, contra-sinando com um ator que era muito mais velho. Nossa, foi maravilhoso, gente. Tá na Netflix e vai lá ver. Naquele ano, ela lançaria a faixa BB, que foi outra que pegou Perfect All Kill, que é um dos maiores dance virais na Coreia. Tipo, é... Todo mundo sabe isso. A estética desse clipe, a dancinha, todas as promoções que ela fez em volta desse MV, gente, é maravilhoso. E aí, em 2019, ela ainda fez sua estreia oficial na Netflix com a série Persona. E naquele mesmo ano, ela ainda protagonizou o drama Hotel de Luna, fazendo uma coisa que eu acho um feito muito admirável e que pouquíssimos atores coreanos fazem. Vou explicar esse sonônimo aqui rapidinho pra vocês. Raramente, gente, aqueles dramas que têm uma audiência bastante consolidada na Coreia são dramas que vão apetecer a Drama Land Internacional. Então, geralmente, aquilo que a gente tá aclamando muito por aqui, geralmente, às vezes, não são dramas que tão fazendo muito barulho por lá. É aqueles que são gigantescos por lá, a gente nem assiste por aqui. Sim. Ela conseguiu fazer o melhor dos dois mundos, fazer um drama que a galera tava vendo bastante lá e muito aqui também, agradando. São pouquíssimos. A gente pode listar esses dramas na palma da mão, tipo, um Descendente do Sol, Goblin, Strong Woman do Bulso. São pouquíssimos. São pouquíssimos. De cem dramas que a gente assiste por ano, sei lá, um, a gente faz essa equiparação de, tipo, Coreia Internacionalmente falando. E ela conseguiu isso com a Hotel Luna, mostrando de novo a grandissíssima atriz que ela é. De novo, saindo de fora da caixinha, de novo, fazendo um papel meio que de época, meio de fantasia, que tirava todas as expectativas. E, de novo, mostrando a grande, grande entretena que ela é. E, em 2020, ela lançou o seu álbum Love Poem. Coincidentemente, a gente foi na Coreia em 2020, a gente ficou lá um tempo. E, cara, o single Blooming era o momento. Sim, tocava em todo lugar. Literalmente todo lugar. A gente não podia sentar pra comer no restaurante, que em alguma hora ia tocar. A gente entrava numa loja, em alguma hora ia tocar. É impressionante o poder que ela tem dentro da Coreia de tocar em todos os lugares. Todos os... Eu ouvi a IU na Coreia todos os dias que eu estive na Coreia. Todos. E não foi porque, ah, quero ouvir, colocar... Não. Todo dia que a gente tava andando na rua, passou um vídeo de aula e você tava tocando aí. Sim. E a sorte moral entre os coreanos, que a gente costuma dizer que é aquela que fazem mais séries, é sempre o Sandaio, gente. Bibi foi, depois Blooming foi, Pellet foi. Sempre é assim, sabe? É o que mais fica lá tocando e resignando com as audiências jovens. É muito, muito bizarro. Tanto que ela é famosa. A galera não tem dimensão. E assim que você pisa na Coreia, você entende por que ela é nomeada, tipo, a líder de todos os tempos. Aham. Em 2020, a IU anunciou que ela, juntamente com o Park So-Jun, vão fazer um filme chamado Dream, que vai estrear esse ano, inclusive. Quem tá ansioso? Estamos. No caso, né? Será que você tá ansiosa, Natália? Não sei. Não sei. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham que eu tô sentindo com essa notícia. E ela tá sempre fazendo isso. Ela tá sempre intercalando seus trabalhos musicais com seus trabalhos de atriz. Porque, igual a gente falou, ela genuinamente ama os dois. Ela é atriz e ela é cantora. Então, ela vai vir e lançar um álbum, daqui a pouco ela vem e lança um drama ou um filme. E ela é uma atriz extremamente consolidada na Coreia. A gente sabe que isso é muito difícil de ver, tipo, cantores no mundo inteiro sendo consagrados como grandes atores também. E isso acontece com a IU. Ela é uma das grandes atrizes da Coreia. E, ao mesmo tempo, ela é uma das grandes cantoras da Coreia. Sim. E, mais uma vez, ela veio trazer essa correlação entre a idade e os trabalhos dela. Pra comemorar os seus 28 anos, ela trouxe a música 8, com o Suga, do BTS. E ela é uma música tão aclamada, mas tão aclamada, que, até hoje, ela está nos charts coreanos, mesmo que um ano depois de lançada. A gente fez uma teoria inteira sobre a MV dessa música. Vamos deixar aqui no card pra vocês. É muito linda a MV, então vai dar uma conferida. E essa mulher é tão genial que 99% do trabalho que ela lança é de autoria dela. Sim. Ela produz. E, além disso, ela é uma pessoa que sabe tocar piano, violão e bateria. Ela aprendeu os trades sozinha. E ela é uma pessoa que tem extrema liberdade criativa. A empresa dá pra ela muito livre-arbítrio, porque sabe que ela é uma produtora exímia. Ela é uma letrista exímia em tudo que ela faz. E falando em empresa, o time que trabalha com ela é o mesmo praticamente desde o debut. Eles amam tanto trabalhar com ela que eles se chamam de Team IU. E em 2019, 2020, ali, quando ela foi renovar o seu contrato com a empresa, uma das exigências dela era que o salário de todo mundo da equipe dela aumentasse. E, além disso, a empresa fundou a EDM Entertainment, que é uma empresa que é gerenciada pelo ex-gerente de carreira da IU, que é uma empresa que, basicamente, está lá pra servir a IU. Tipo, é uma empresa pra gerenciar a carreira da IU especificamente. Ela é a cara da empresa e uma ótima líder. Imagina a sua renovação de contrato, você, tipo, militar em prol da sua equipe. Tipo, eu só vou renovar se todo mundo tiver aumento. Tipo, ela é uma puta mulher, gente. Além disso, ela é uma puta modelo, uma puta figura aí de marketing, né? Ela é cara e garota pagana da Gucci. Ela já fez vários editoriais, estampou vários serviços, porque ela é uma das grandes belezas coreanas. Além de tudo, ela é uma das grandes ativistas coreanas. Ela já participou de várias campanhas anti-bullying, de tratamento de pessoas. E eu acho que nessa situação que a gente está vendo na Coreia atualmente, tipo assim, ter uma voz como a dela em prol desses movimentos anti-bullying é muito importante e muito especial. Ela é um ser humano muito ímpar, de verdade, uma mulher incrível. E agora, com a estreia do seu álbum Lilac, né? O seu singe de estreia que já saiu há um tempinho atrás, que foi Celebrity, que na minha opinião é a sorte já desse ano. É a música que eu mais ouvi em 2021 até então. Maravilhoso single, música linda, impecável. Tudo dessa era tá maravilhoso. Esse novo álbum vai trazer muita coisa boa pra gente, com certeza. E com o lançamento Celebrity, ela, de novo, ganhou aquilo que é de direito da Yoon em sua carreira, que é um Perfect All Kill, fazendo com que ela se tornasse a única artista da música coreana a ter um Perfect All Kill em todos os anos de sua carreira e em praticamente todos os singles que ela lançou até então. Então, ela é uma pessoa muito especial. E a Coreia e o mundo é muito deitado pra ela. Não é à toa. Ela é uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu trilhar esse caminho com muita perfeição de ser não só uma figura pública, né, por causa da música, mas uma figura grande em prol de lutas sociais e ainda uma artriz respeitadíssima. As pessoas também conhecem ela, várias pessoas do sofá a conhecem pela sua atuação e às vezes não pela música só. Então, tipo, isso é muito, muito único. E ela entra aí pro hall, tipo, sei lá, com Lady Gaga, uma Beyoncé da vida. Sim. Um eu no... Só um pouco isso. É uma espécie rara de entretener no mundo que tem essa proeza de conseguir o melhor dos dois mundos, né? De serem grandes cantores e grandes atores extremamente respeitados. Sim. Ela é a definição de faz tudo. Sim. Ela é um drama de faz tudo. Ela é um ser humano ímpar, a gente ama ela demais. Vai ouvir toda a discografia dela, vai ver os dramas dela, porque essa mulher entrega e ela serve tudo. Ela serve beleza, ela serve atuação, ela serve música. Voz. Ela serve voz. Gente, não é à toa que as pessoas que a gente ama é deitada pela, não. Tem um motivo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente trouxemos esse perfil solo pra vocês, Luiz. Sim. Foi desde o primeiro dia desse canal. Vocês querem esse vídeo? Chegou. Então, já que chegou, vamos dar muito like. Comentem bastante aqui e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.